E sejam muito bem-vindos para o outro vídeo de Boruto, eu tô bem aqui no meu canal Tropa, seguinte, hoje iremos falar sobre um evento muito importante, né cara, interessante também, claro, que acabou ocorrendo em recentemente do mangá do Boruto, sendo o capítulo Setetsuko, na qual eles tem um muxique, né cara, disponibilizando basicamente pro Boruto, nessa espécie de deslumbre sobre um futuro aí, né, bem próximo, na qual Kawaki tá causando treta, pois é, rapá, vamos falar sobre essa tretazinha e muito mais nesse vídeo, é claro. Antes de eu continuar com tudo, inclusive, a pergunta marota do vídeo é, qual seu pessoal de favorito, cara, entre o Boruto e o Kawaki? Dê sua opinião bem aqui no comentário, belezinha? O meu obrigado a todos pelo suporte de geral aqui, no conteúdo do Boruto no canal, que tá muito bom, sem enrolar, então vou começar a ver de com tudo. Bom, acabei de comentar, né cara, no capítulo Setetsuko, a gente tem, no caso, o Mumu Shiki entregando pro Boruto de bandeja essa espécie de visão, né cara, de um futuro bem próximo, até porque se você reparar ali na visãozinha marota, os personagens, tá ligado, eles não estão mais velhos nem nada, muito pelo contrário, eles estão basicamente com a mesma aparência, bom, que a gente tem atualmente aí na história do mangá do Boruto e tal, ou seja, é uma visão de um futuro não tão, né, distante, direi eu, e sim um futuro bem próximo que deve ocorrer logo, logo. No caso, na visãozinha, a gente tem aí basicamente o Trino Shikachou, Sarada, Mitsuki também, Mitsuki inclusive, né cara, que na visão a gente vê ele acessando seu modo sábio, que é muito legal e marca, né cara, a primeira vez que a gente vê o Mitsuki nesse modo, no mangá do Boruto em si, e dá a entender que geral tá basicamente enfrentando ali o Kawaki, né cara, que na visão aí também tá com seu karma ativo, mais boladão do que nunca, é claro. E também não deixa de ser uma sequência onde a gente pode ver com outros olhos, né cara, e se ao invés de geral tá enfrentando o Kawaki, e se, na verdade, geral esteja ali enfrentando justamente o Borushiki, após o Momo, né cara, esse apossado corpo do Boruto, mais uma vez, também tem essa teoria, tanto quanto plausível, né cara, e não deixa de ser uma espécie de baitzinho que o titio, que Shimoto estaria fazendo com nós, né, tipo, Ah, vou atacar essa sequência pra todo mundo pensar que o Kawaki é um inimigo, só que na real pode ser uma outra pessoa, o próprio Borushiki, inclusive. São duas Jotas, né, que no caso o mangá do Boruto pode seguir a partir de agora, com essa dúvida pairando sob o A. É aquilo, né, tipo, que motivos o Kawaki teria atualmente para se rebelar, tá ligado? Tecnicamente tá tudo safe, né, e tá com poder o suficiente para proteger o sétimo Hokage, principalmente agora, né, Que Konoha ganhou mais dois novos aliados poderosos, sendo a Eidio Demi, é aquela questão, o que diabos o Kawaki sabe? Pode fazer, potencialmente, ali, pra ele ficar irritado com o geral e começar a atacar todo mundo de forma bastante desgovernada. Não sei se seria, por exemplo, o fato de que agora, né, o Amado acabou revelando pro Kawaki, basicamente, porque que ele acabou colocando o novo Karma no menino, que é pra rever sua filha, etc. Pode ser, claro, né, se é uma das razões pro Kawaki ficar a pé da vida e querer matar o Amado e todo mundo em sua volta ali, Talvez, né, cara, é uma possibilidade, o Kawaki é muito esquentadinho pro nosso gosto, né. Porém, a gente também tem a possibilidade de, e se não é o Kawaki que tá atacando todo mundo, e se, tá ligado? É geral que tá atacando o Kawaki por um motivo bastante especial. Que motivo seria esse? Bom, vocês lembram, né, cara, que lá no começo do ano, o Kawaki acabou dando aquela matada de leve no Boruto, e se não fosse pelo Momoshiki, era basicamente GG pro nosso menino Uzumaki. Essa informaçãozinha, né, cara, de que o Kawaki matou o Boruto é sigilosa, ninguém sabe. Após esses eventos, o próprio Mitsuki comenta, né, tipo, ah, alguém fez esse mal pro Boruto, e o seu, tipo, brisco, tudo, e vai matar a pessoa, vai que, né, cara, essa informaçãozinha sobre o Kawaki matar o Boruto acaba vazando, de alguma forma aí, né, entre as pessoas da vila, e por isso que geral tá atacando o Kawaki. Isso também colabora com a frase do Momoshiki ali na visão, né, cara, tipo, ah, eu nunca vou te perdoar pelo que você fez, não sei o que, faria todo sentido, né, cara. Aí tem a questão, quem iria vazar essa informação, novamente, mega sigilosa, Eida talvez? Até porque os únicos que sabem sobre esse ocorrido justamente é o Kawaki, o Boruto, o Naruto e o Shikamaru, tá ligado? E o Cold, né, só, que de resto ninguém mais sabe, fica a dúvida no ar. Eu acho muito mais plausível, tá ligado, essa teoria de que, realmente, a tropa de Konoha vai descobrir de alguma forma que o Kawaki acabou matando ali o Boruto, e por isso que eles irão atacá-lo. Eu não acho que é o Kawaki que vai atacar todo mundo em sua volta por pura raiva. Assim espero, né, cara. Também não creio que seja o Momoshiki ser a porção do corpo do Boruto. A gente vê atualmente que o Momoshiki tá relativamente de boas, né, cara. Até porque ele sabe, né, se algo de ruim acontecer com o Boruto, ele também vai jogar no Vasco, juntinho ali de baixo, tá ligado? É complicado, mas, inclusive, aqui no comentário, não esqueça da sua opinião. Você acha que é o Momoshiki, cara, causando problema pra tropa aí no futuro? Ou você acha que é essa teoria de que a galera vai descobrir que o Kawaki matou o Boruto, e por isso que geral tá atacando o menino Kawaki? Deixa a opinião aqui no comentário, belezinha? Acho que é somente esse tropa vídeo onde eu gostaria de dar a minha opinião sobre essa nova visão do futuro, né, cara, que foi apresentada pra nós aí recentemente no mangá do Boruto. Agora o nosso Boruto vai ficar tipo, mano do céu, o que é que eu tenho que fazer potencialmente pra impedir esse tal futuro que não dá, né, cara? Profecer esse tipo de coisa não importa se você tenta impedir, ele sempre vem mais forte do que nunca, de uma certa forma ou de outra, tá louco? O meu obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Gostou do vídeo, cara, se possível, deixa o likezinho, que ajuda muito aqui no engajamento. É, novo por aqui, se inscreva no meu canal, faça parte da família. Não se esqueça também, claro, de ativar o sininho pra você não perder meu vídeo novo sobre o Boruto bem aqui no canal, beleza? E a cara se quer dar aquele suporte e estimar eu também pro crescimento do canal. Como se deve virar um membro do Geek Nerd 101 pra você ganhar vários benefícios. Até a próxima tropa, fui paus!